O véu do templo se rasgou e o céu escureceu Soldados apavorados porque a terra tremeu Três cruzes lá no alto, três homens diferentes Dois eram culpados e um era inocente Um soldado em sua carne, uma lança o transpassou Sai o sangue, sai o água do inocente salvador Sepultaram o inocente, uma guarda foi montada O seu corpo e suas vestes poderiam ser roubada A pedra tão pesada, o anjo da porta tirou Os soldados viram quando o inocente ressuscitou Os lençóis ali dobrados, o túmulo não prendeu O inocente condenado Era o filho de Deus Eu era o culpado, ele era o inocente Pra mim era a cruz Que carregou humildemente Chegotadas que levou Era um prazer em mim Sua carne foi rasgada Suportou até o fim A coroa que ele usou Tinha outro endereço Tinha outro endereço Era a minha cabeça Ele pagou o preço Eu estava condenado Minha briga ele comprou Eu que era odiado Hoje ele me amou Eu era o culpado O culpado Ele era o inocente Pra mim era a cruz Que carregou humildemente Chegotadas que levou Era um prazer em mim Sua carne foi rasgada Suportou até o fim A coroa que ele usou Tinha outro endereço Tinha outro endereço Era a minha cabeça Ele pagou o preço Eu estava condenado Minha briga ele comprou Eu que era odiado Hoje ele me amou 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 Eu que era um prazer Eu que era um prazer Eu que era um prazer